Quero que você escreva de novo. Tem ficado sentado por aí por duas semanas, agora chega. Talvez escrever torne as coisas mais claras. Eu não quero escrever sobre ela. Ótimo. Escreva sobre a volta à cidade. E comece com Iablonovitz de novo. Quem? Iablonovitz. 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 Você se lembra dele? Tudo o que ele fez depois da sua última coluna foi soltar uma declaração para a imprensa e demitir alguns parentes. Escuta, faça isso por mim. Como editor responsável. Escreva qualquer coisa. Qualquer coisa. Da última vez você disse que era para o seu bem. Estou dizendo de novo. 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 A CIDADE NO BRASIL Esta está pior do que horrível. Não está me dando a menor força, não? Escute isto. Eu sei o que escrevi, Howard. Estava lá. Aham. E a montanha ergue-se alta e mais alta, elevando-se mais, acendendo mais e mais, exibindo sua força desde a antiga origem da Terra. Seu pico perfurando, enfim, o centro do sol, até que sua luz dourada, fundida, branda, explode numa... Estou errado? Tem alguma coisa aqui que você está querendo dizer? As colinas ondulantes, suaves, arredondadas e férteis, doces declives, curvas gentis, aprofundando-se... Me diz onde é que imprimimos? Penthouse? Eu estava fazendo um favor. Obrigado. E só para mostrar como sou grato, te prometo, nunca ninguém vai ler isso. Você seria piedra de Chicago. Vamos. Onde vamos? Tomar um porre. Dói de as novas. Você aceita bebidas, mas não aceita conselhos, não é? É que esse conselho me deixa sóbrio. Porra. Onde você vai? Hã? Este é o jornal para o qual você escrevia. Toda vez que vira as costas, eles põem o Senado nas manchetes. Quem é que está se lixando para o Senado? É uma boa maceta para o Jornal de Amanhã. É quem é que está se lixando para o Senado.